Não tem player gun, não tem errar ação, tô triste, né? Faz meses que eu não entro no campeonato, mas eu vou ter o mesmo eixo aqui. Você entra sempre caro, pessoal. Eu queria voltar, mas... Tchau! Por que as coisas? Isso é verdade o meu estilo, eu não falo isso. Não, são cartelos são armados. Não, eu tô feliz e sou de peão aqui. Você já vai virar! Vou tirar isso aqui pra baixo Isso eu vou tirar aqui Vou tirar essa partida Ver mim, eu vou tirar aqui Vou tirar essa partida Ah, vai, é, é... Eu queria ter tudo feito aqui no Brasil. Ele tava com muita coragem, né? Não, tipo, ele tava nem ali. Ele colocou tanta coragem assim, ó. Levantou um susto, né? Não, pô, só dá um greve. E aí, olha, tá. Nossa, eu tô indo pra mim. Eu não sei se é nada, né? Tchau! Meu Deus, eu tô com fernadinho aqui, ó. 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 Eu falei que você ia morrer pra abacaxi aí e morrer pra abacaxi. Claro, cuidado, velho. O meu Deus falou que o etc, ainda não começou a mão ver vai vai lá. Mas você ia morrer pra abacaxi. Fimamos comer nada. Tá lá. Que pra abacaxi? Basta não meto dentro de pão dando rakas arrumadas… Pra abacaxi e metal, né? Ai, então eu tô com fernadinho aqui ó. Hیا, então eu tenho fernadinho aqui ó. Aýchtock é metal, né? Até que eu não В die nochmal car tava me foar lá. Mh Сmentas aqui ó, por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, esse tiro foi interexperado. Eu acho que o Yoshi tá usando um pouco demais da premidata do Mega Man. O Mega Man tá ensinando um link bastante com o Crab. Vamo lá. O Tereshuda achou que o Onze ia tirar o ultraled e acabou levando o ovo. Vamos, estamos procurando fazer o kill agora. Muito arriscado, acho que a jogada seria mais oportuna. Opa, tiro, vou. Oooo, acertou o Psyche. A vantagem está pro Onze, agora vamo ver se ele joga mais daqui em 5 pra manter a história. Opa! Opa! Tinha um passe aí. Tile! Os sobrados! Eles estão acertando essa Krasha! Eu acho que ele tá subindo. Tá sendo essa avenida com a pressão. Toma. A partida tá muito a favor do Yoshi. O Yoshi não tem muita pressão. O Perichiro tá resplendendo demais com esses... ...fogos. Eu air dodge, mas são dois match. ...fogos. Matou, coptrou. Oh, abusou demais. Perichiro do Perichiro, agora é mais intensivo. Abusou bacana.